O vinho que celebra os 10 anos desta casta e é um vinho que eu acho que está no apogeu das suas características. Em último lugar, não, em penúltimo lugar, e eu já explico porque é que não é o último, temos um vinho que é o Sirá, que é um vinho que marcou uma página na Quinta da Lagoalba. Fomos a primeira empresa em Portugal a termos esta casta em 1983 e foi uma bandeira grande, não só no mercado nacional, mas também no mercado internacional. Este vinho é de 2008 e eu acho que também está um vinho bastante engraçado e vai ser giro ver como é que ele tem evoluído ao longo destes anos. E em último, não aparece na vossa folha, pois foi uma surpresa que eu fiz hoje com o Dr. Ciro, é um vinho que se chama Isabel Juliana, e este vinho que sim é a homenagem e é o premium, é o último vinho, é o topo dos topos da Lagoalba, é o Dr. Isabel Juliana, 2012, em que as castas é um bocadinho de alfrocheiro, taná e toriga nacional e é um vinho que eu acho que falha por si, não só pelas pontuações que tem tido, mas também por toda a exuberância que tem. A ideia é irmos jantar, vamos falando, que eu acho que o vinho não é isto mesmo, traz à mesa amigos e descontração, o castreiro. Obrigado, João. Domingo, com a família, eu abri a garrafa sem querer, abri a garrafa sem querer, eu fui fora da vista das pessoas. E todo mundo adorou, o grande francês, não sabia o que era. O grande francês. Mas o comentário da aposta era essa. Então, hoje, conversando com ele, eu falei, vamos levar lá, eu sou contra o nosso avio, que nós não temos para vender. Nós achamos o vinho tão bom, vamos ver como é que está aqui. Obrigado pela referência. Acho que é sempre bom trazer uma coisa diferente, quando podemos também ouvir o vídeo. Claro, é um bom presente.